Se elimine, se elimine, ui, ui, se elimine, se elimine. Ô Regis, não tem uma coisa aqui, Regis? Essa vidente que tem aqui, ela é boa mesmo, a vidente, hein? Olha, porque eu sei que tem um monte de vidente que é meio falsa, meio charlatló, charlatló, charlatló. É falsa, né? É, porque eu quero a verdade, a verdade verdadeira. Mas fala mais baixo, bi. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa, você não tá entendendo não, queridão. Não, não tô entendendo. A tia Rita é tudo, nessa vida e na outra. Que pinta, amor, que pinta, amor. Deixa eu te falar, é sério, olha só a quantidade de perua que tem aqui nesse consultório. Tá vendo aquela loura fatal ali, ó? Tá vendo? Ela é atriz de novela, bafo. Aquela que tá ali do lado daquela ruivinha ali, baixinha. Aquela pequenininha ali, que é a mamãe. É, no rumo, que é isso? Deixa eu te falar, é a canada, tá iorda. Como é que você sabia que mamãe vinha aqui na fiscente e não falhou nada? Você é uma mochega do mar. Você é uma mochega. Cara, pra te ajudar, tá defumando. Vou defumar, vou esquecer. Olha aqui, você não faz a louca não, você me erra. Me erra, tá? Como é que eu ia imaginar que a dona velha frequentava videntes? Mamãe, mamãe, mamãe adora essas coisas, velho. Mamãe adora. Mamãe gosta de saber. É, mamãe é ligada no negócio de uma curimba, uma coisa assim. É. Ela é louca pra saber o meu futuro, o meu presente, o meu passado. Ela quer saber tudo de mim. Mamãe tem a saúde flágio, sabe, velho. E fala, mamãe, eu ainda sou... Filhinho! Macho! Muito macho, segura aqui. Pô, mamãe, sou cozinheira, coisa linda. É mesmo? Mamãe, nunca minha gostosa, gostosona. Mas o que a senhora estaria fazendo aqui? Lembra quando a gente foi lá naquela cigana? Você ficou tão feliz, filho, mas tão feliz que você botou um lencinho, pegou um pandeiro... E logo peguei um cigano gostosão pra dançar. Olha, filhinho! Oh, 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 chata-lhe. Oh, 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 oh. Ai, porque essa música... Eita! Porque essa música é uma música de macho, né, mamãe? O cigano macho que eu era. Cidney Magal, abre o olho comigo, hein, cidney. É a cigana, Sandra Rosa, Madalena. É a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la morrer, quero ver se estangulhar. E o que você está fazendo aqui, meu amor? Essa tia Rita, ela é especialista em como trazer um homem em três dias. Pebinho, Pebinho, olha pra mamãe, olha pra mamãe. Tô olhando, mamãe, tô olhando. Você tá me escondendo alguma coisa, meu filho? Filho, se abre, fala, mãe aceita. Coisa, 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 coisa. Tô escondendo alguma coisa, mamãe? O que é que eu tô fazendo aqui, o Rez. Diz pra mamãe que eu tô fazendo aqui. O que é que ele tá fazendo aqui? Mesma coisa, mesma coisa de sempre, né, dona Mélio? Peque bem, pegar a mulher. Oi, pegar a mulher. Sejam muito bem-vindos ao consultório de Tia Rita Aquela que tudo vê Estou vendo, estou sentindo uma presença muito poderosa nesse recinto hoje Tem alguém aqui muito especial Alguém que brilha O Regis, me ventila que eu estou abafada Regis, ele está vendo uma presença de luz Uma presença de luz e já deixou-lhe como eu, Regis Opa, é O Janita, você está vendo no futuro do meu Kleber, meu filho Preciso me concentrar Estou vendo almofadas cor de carne Espelho no teto e... O rapaz O rapaz, gente, me espalha Rapalha, rapalha, rapalha É bonito, liolho, alto Liolho, alto, é mesmo O rapaz, rapaz Ai, meu Deus, a minha pressão está 24, Regis Esse quarto é muita pressão, mamãe, muita pressão Meu filho, me fala Você está me escondendo alguma coisa, meu quebinho Fala, meu filho, se abre Mãe Mãe